Vamos substituir o fogo quadrado normal do kit, a maçaneta fixa, você pode observar que está fixa, foi soldado essa parte aqui para ele não ficar com jogo, agora vamos colocar aqui. É necessário remover esse fixador. Coloca pela parte da frente. E aqui gira até ele encostar. Agora a gente prende ele. É necessário remover esse fixador. É necessário remover esse fixador. É necessário remover esse fixador. Fixo. Lembrando que tem que olhar o alinhamento para a maçaneta não ficar torta. Agora vamos colocar o fixador novamente. Vamos lá. Então, aqui, pode anotar o número. Mas ele presta o serviço para você, ele vai fazer a verificação do cop. No caso, essa chave de cop, quando perde, no caso, ele vai fazer a verificação do cop. Ele vai fazer a verificação do cop. Ele vai fazer a verificação do cop. A verificação do cop, se for possível, a gente teve a questão direito. Porque você não teve cadastro de senha nem nada, correto? Tem que ver direitinho com o preço do serviço. A boa. A boa. A boa. Sim. Correto. Isso mesmo. A boa. Sim. Correto. Ele presta o serviço. Alô. Ele presta o serviço, ele tem 3. A minha mãe. É o 25, 48. 3, 35, tá? Poder. Correto. Clicado corretamente, não tem jogo. Isso aí, só seguir os passos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.